Salve torcida do Timão, seja bem-vindo, já se inscreve, curta e ative o sininho das notificações e assim fique por dentro de tudo o que acontece com o nosso Timão. Com o Vitor Pereira devidamente anunciado, o Corinthians segue com a preparação para a disputa da Libertadores e das demais competições da temporada. A diretoria segue trabalhando nos bastidores para reforçar ainda mais o elenco. Diante da decisão da FIFA de liberar os atletas vindos da Rússia e da Ucrânia para fecharem com novos clubes, o Timão começa a monitorar alguns jogadores. Alguns deles já são conhecidos como Pedrinho, Malcom e Michael. No entanto, existe outro nome que está na mira do Timão. Trata-se do Meia Wendel, de 24 anos, que no Brasil teve passagem pelo Fluminense, seu clube formador. O jogador é mais um dos diversos brasileiros que estão livres no mercado devido às tensões entre Rússia e Ucrânia, podendo assim fechar com qualquer equipe que desejar. As informações são do jornalista turco Ekrin Konur, o qual afirma que as tratativas entre o atleta e o Corinthians estão acontecendo de maneira simultânea de Malcom.